Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, gente? Tudo certo com vocês? Tudo na paz por aí? Olha só, hoje eu quero te mostrar uma casa, gente, uma casa maravilhosa de apenas R$ 1.490.000,00. Condomínio consagradíssimo aqui em Xangri lá, o litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos no condomínio Las Palmas. Essa casa é de esquina, tá, gente? Pra pracinha aqui, de esquina pra área verde. E ela tem um estacionamentão aqui na frente, gente, ó. Olha só que top. Dá pra você receber aparentada toda aqui. Deixa todos os carros aqui. Garagem pra dois carros coberta. O terreno tem 300 metros de área privativa, o terreno, né? A casa tem 173 metros. Ela possui três dormitórios, uma suíte e vai ficar mobiliada. E eu quero te convidar pra conhecer essa casa maravilhosa aqui no condomínio Las Palmas. Vem comigo? Vem comigo? Música 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 Olha só gente, pra vocês saberem, tá? O condomínio Las Palmas É um condomínio que tem clube Paradouro na beira mar O que é um paradouro, Diego? É uma casa de serviço Onde tem barraca, cadeira Guarda-sol, você pode até Comprar um petisco, uma bebida e pagar No condomínio, aliás O condomínio dessa casa aqui é 650 reais E o IPTU É 3 mil reais por ano Com desconto de 20% Até o dia 20 de fevereiro Ah, eu sei porque eu tenho que pagar O meu Ó, gente Casa top, hein? Preço bom Você vai ver, você vai se apaixonar por essa casa E sem mais delongas, vem comigo, tá gente? O terreno aqui, ele tem 10, tá gente? Vou botar, ele tem 11, mais ou menos Aqui, 10 e meio, quase 11 E ele tem 27, 26 Totalizando 300 metros quadrados, tá? Mais essa área verde que ele ganha toda aqui E ele é um terrenão de esquina Aqui no condomínio, tá? Então, quero que você venha comigo conhecer essa casa Que ela tem uma arquitetura diferente, né? Ela tem uma arquitetura Não sei como se chama esse estilo Parece um estilo meio uruguaio Meio português Mas vem cá que eu vou te mostrar A casa é linda Vamos começar aqui pela parte mais top da casa Que é esse deck Essa varanda aqui pro pôr do sol, tá gente? Acabou de dar uma chuva Tá um clima sensacional aqui, gente A casa até com arco-íris Você viu no começo do vídeo A casa tem um aviso divino Pra você comprar essa casa, meu cara Condomínio top, casa top, tá gente? E o proprietário, ele estuda negociar ainda o valor Se você quer saber Olha só Aqui tem um deck de cadeira junto com o ratão Aqui um deck de madeira Pergolado em madeira também, gente Já tem todo esse paisagismo Essas arvorezinhas que já subiram aqui E fizeram parte do layout da fachada E agora sem mais dilongas Então, seja muito bem-vindo A sua casa aqui em Shangri-La Meu cara, eu vou começar pela cozinha E hoje eu não tô com fome Mas eu vou começar por aqui Olha só Aqui tem uma churrasqueira, tá gente? Totalmente integrada à cozinha A área de serviço tá ali Aqui tem um passa-prato Um balcão americano Pra o assador aqui, né? Fazer um churrasco Até, aliás, ó Aplausos pro assador Aplausos pro corretor Que vai assar pra você aqui, tá bom? Cozinha toda sob medida aqui, gente Pedra portuguesa, revestimento aqui atrás Coifa, fogão Tem Bebedor instalado Gente, eu não vou abrir muito os armários Porque é casa de proprietário particular, tá gente? Então Mas você vai ter uma boa noção dessa casa É uma casa Iluminada Vamos dizer assim Divinamente Iluminada por luz natural Olha só Vamos aqui Eu quero te mostrar Aqui é a área de serviço, tá gente? Então Repara a bagunça aqui É um tamanho grande, tá? Eu vou mostrar muito aqui Pra não apanhar os proprietários Mas olha só Aqui a gente tem então A área pra colocar dois carros, tá gente? Aqui Toda a parte de deck ali Com madeira, tá gente? Ali um jardinzinho Que ficou exclusivo pra você, meu cara Ali, ó Coloca a piscina dentro E as cadeiras pra fora Pra colocar uma jacuzzi aqui A casa possui motor artesiano Tá gente Chuveirinho aqui de fora Pra prontinho Botar a piscina aqui, ó Já tá aqui o chuveirinho E olha que vista ali no pôr do sol Sem falar que ela é de frente pra infra E lá, gente Na frente do Pérola Negra Que é o meu carro ali Lá tem um salão gourmet Na frente da sua casa, tá? Então Alguns gostam Desse movimento Sentar na área Outros não gostam tanto Então Daqui um pouco Se você não curte Vai fazer festa com os vizinhos Vem ali, gente Entra lá com o salsichão E você participa do churrasco Ah, é A gente tem que brincar, né? Aonde é a felicidade Aí a Deulet Olha só Aqui a gente tem um banheiro social Na parte aqui de baixo Tá, gente? Ó Com um bloco de vidro Prontinho Olha aqui, gente A sala de jantar Olha que linda essa casa Por isso que eu falei Que ela é bem iluminada, né? Abertura pra lá Abertura pra cá Mais a porta de entrada Tá ali Olha o espação que tem aqui, gente Uma mesa Dois, quatro, seis, oito Dez lugares aqui Grande essa mesa aqui, gente Mais dois sofás aqui De couro Mais uma poltrona Televisor Lareira, gente Revestida com travertino E MDF aqui E olha que vista linda Que você tem da praça Aqui, gente Ó Olha que legal Um condomínio com vida Já, né? Sensacional Você senta aqui Enquanto seus filhos Jogam bola ali Com os vizinhos Com os parentes Com os amigos Com os primos Tem a canchinha ali De ir pra jogar futebol E vôlei Quadro e polo esportivo Tênis coberta Tem academia Salão de festa Tem restaurante aqui Meu caro Tem também Uma piscina térmica Pra você tomar banho No inverno Que mais? Que tem o clube Na beira da praia Segurança 24 horas Casa, gente É top 1 milhão e 400 Meu caro Um dos melhores negócios Aqui do condomínio Vou dizer pra você Então aqui é a parte da sala A parte do living Da casa A gente já viu tudo aqui Olha que top A gente sentar aqui, ó E ficar curtindo Pôr do sol Sentar aqui de noite Finalzinho da tarde Tomar o chimarrão Essa é uma Excelente Oportunidade Pra você Meu cara Adquirir sua casa Aqui em Shangri-La Vamos lá Olha só Eu vou passar um corretor Correndo ali, viu Aqui uma escada Toda revestida De cinza Corumbá E agora vamos Acessar os dormitórios Gente, ó Aqui é piso vinílico Nos dormitórios Na verdade É um porcelanato Que imita o piso vinílico Tá, gente Aqui é o banheiro social Banheiro social grande Esse banheiro social Aqui, gente Ele serve pra Dois dormitórios Serve pra esse E pra esse aqui Sendo que esse aqui É um dormitório de casal Ele tem o acesso A uma sacadinha Aqui, gente Ó Que é um lugar muito top Pra você ler um livro Ó Toda fechadinha Com grade Se você tem Seu baby aí Então Fica Segurança Todas elas Tem split Já instalado Então esse aqui É o primeiro dormitório Aqui é o segundo Gente, ó Olha só que top Ó Bem iluminado também Duas camas Uma cama Solteira Uma cama casal Guarda-roupa Telar mosqueteiro Já tá ali As aberturas São todas de PVC Ventilador E ar-condicionado Meu cara Que mais que você quer Ó Essa aqui é a suíte Tá, gente Aqui a gente tem Uma suíte Bela Uma suíte Uma cama de casal Uma cama Do baby shark Aqui Um berço Aqui, né, gente Ó E aqui da cama Você também tem Uma vista linda, gente Ó Vista linda Pra praça Vê se eu consigo Acertar aqui, ó Olha só Que sensacional, né Você tá num condomínio, meu cara E olha só Deixa eu te falar Você está A 1,3 Quilômetros Do mar Bem perto Do mar, meu cara Pertinho do mar E é uma praia Aqui é a praia noiva do mar É uma praia Bem tranquila Não tem movimento Não tem aquele correr Rio que tem As praias Mais tradicionais Aqui Aqui o banheiro Da suíte Gente Essa casa Tá com excelente preço Se eu fosse você Não perderia tempo Chama o corretor Documentação em dia Acerta o financiamento bancário Gente E olha só Estuda Negociar o valor Proprietário Tá Bem interessado Em achar um comprador Quem sabe Não é você Quem sabe É você Mesmo Que tá vendo Esse vídeo Agora Até o final Até aqui Não é o comprador Dessa casa Aqui Morar num condomínio Hoje Não baixa De um milhão e meio Aqui no nosso litoral Comprar um terreno E fazer uma casa E essa aqui Já tá pronta Já é de esquina Um condomínio consagrado Com o clube na beira da praia Gente Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Deus abençoe o seu dia Abençoe a sua semana Te prospere Te dê muita sabedoria Te agradeço de coração Até o próximo vídeo Um abraço Do seu amigo corretor Aguardo você Se tem interesse Tchau gente Até mais Tchau 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 Tchau